Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas de quem não vive as custas de ninguém pra prosperar Fure a bolha, você tem escolha, escolha cooperar Escolha investir, escolha emprestar de verdade Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade Escolha cooperar com a sua comunidade Empatia faz a nossa identidade Colha o fruto das suas escolhas Você tem escolha, escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos Escolha cooperar Escolha Unicred